Oi pessoal, estamos aqui com mais vídeo de canal, e hoje eu vou jogar aqui as 4 melhores cópias de Fall Guys de celular. Então, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar as 4 melhores cópias do jogo, né? Assim, melhor, melhor mesmo, é o jogo, né? Mas aí eu vou mostrar pra vocês as melhores cópias, porque como o jogo é pago, eu sei que muita gente não deve ter jogado. Eu, inclusive, ainda nunca joguei Fall Guys, o original mesmo. E hoje eu vou mostrar aqui 4 cópias, que você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu aparelho móvel, melhor falar assim, não é? Então, bora lá. E pessoal, eu tô aqui agora no Fall Star, que na verdade é o primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês. E ele lembra muito com Fall Guys, tem uma arara gritando aqui, gente. É, vamos ignorar, ok? Tá, ele imita, ele é, parece muito, me lembra muito Fall Guys. É o teu nome, Fall Star. Só que tem uma coisa legal dele, que você consegue jogar sem internet. Sim, pessoal, se você estiver em algum lugar, na casa da sua avó, que não tem internet, na casa de alguma tia, na casa... Em algum lugar que não tem internet, que você não tem internet, você pode jogar ele, sim. Pelo menos na atualização passada poderia, podia, eu não lembro se agora pode. Mas é, gente, então bora lá testar o jogo. Olha só, começou aqui e... Olha só isso, gente, que loucura! Meu Deus! Calma, calma... Ai, meu Deus, eu vou ser atropelada, né? Ui, corre, corre, corre! E pessoal, a gente anda meio esquisitinho aqui, não é? Nossa, eu sou um bonequinho azul, é que eu ainda não consegui dinheiro pra comprar nada. Que as coisas desse jogo são meio carinhas, sabe? Mas ok, eu tô aqui em uma das primeiras. É, eu sou aqui... Ui! Gente, isso aqui é um NPC, ok? Não é uma pessoa de verdade. Que esse jogo aqui é offline, eu não tô jogando com... Eu não tô jogando com pessoas reais. E isso é meio chato, né? Tirou um pouquinho da experiência do Fall Guys, mas o que que é isso? Tá se movendo sozinho? É, tá se movendo sozinho. Tem... Tem vento aqui, gente, tem tudo. Ai, meu Deus. Consegui, eu fui a terceira. Ai, meu Deus. Esse jogo, mesmo sendo offline, ele é muito fofo. Aí, ó. Eu completei, o povo não completou, mas como é que todo mundo completou agora? Fiquei meio perdida. Talvez eu vire meme. Tá ok, hein? Foi bem curtinho, eu sei. Então, bora lá pro próximo jogo. Olha só isso. Estamos aqui no Run Guys. E eu sou, tipo, um urso. Eu acho que eu sou um urso, gente. Eu não sei o que que eu sou. Mas, enfim. E eu esqueci de falar uma coisa. Que eu vou jogar só uma partida por jogo. Porque senão... Vai ficar enjoativo o vídeo. E porque eu só tô querendo mostrar pra vocês como é que joga. Como é que é o jogo. E é isso, gente. Não acredito. Olha só isso. O jogo tá carregando. Esse jogo aqui, eu acho que ele é online. Porque eu até hoje não consegui jogar ele. Porque... Não sei, gente. Nunca tinha pessoas pra eu jogar, na verdade. Eu ficava esperando. Um minuto, dois minutos. Se não aparecer ninguém. Mas eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Gente, eu finalmente consegui. Consegui, consegui. Não acredito. Tem que fazer lindo, né? Minha primeira vez jogando esse jogo. O que é isso, gente? Eu ando muito estranho. Meu Deus, o que é isso? Eu consigo pular? Nossa, gente. Esse jogo é muito lagado. Tá muito bugado. Vixe, gente. Meu Deus. Que lag. Na verdade, nem sei se é lag. Mas eu tô andando devagar. Ai, gente. Tô. É estranho. Nossa. Eu perdi. Eu fiquei em terceiro. É, gente. O jogo é fofinho, né? É um ursinho. Se você tiver 100 opções pra jogar. Se tiver um amigo pra jogar. Joga esse jogo. E bora ver quem buga mais, né? Tá. Bora lá pro próximo jogo. Pessoal. Começou aqui. Não, a gente não começou, né? Eu tô aqui na entrada do jogo. Tudo bom? Tá. Esse jogo aqui se chama Fall Dudes. Ou Fall Dudes. Eu acho que se pronunciar é Dudes. Tipo... Não sei. Então, pessoal. Nesse jogo aqui a gente é um cavaleiro. Sabe? Que anda a cavalo, não cavaleiro. Nossa. E meu nome aqui. Meu ideia é N.E.M. Game. Que... Pessoal. Meu nick aqui é N.E.M. Game. Eu não pude colocar Mine. Porque o jogo achou que era uma palavra ofensiva. Meu Deus, gente. Isso me senti agora. Excluída do jogo. Mas, enfim. Bora lá jogar. Fall Dudes. Tem aqui também como personalizar. Só que eu não personalizei. Porque eu achei meio caro. E o jogo online. Tanto é que temos até anúncios. Então, bora lá, pessoal. Olha lá. Esse aqui parece mais com Fall Guys. Mostra. Tá escolhendo um mini jogo? Ah... Eu vou solo. Eu acho que eu vou solo nesse aqui. Eu não joguei nesse. Meu Deus. Ai, lembrei. Com o que se parece? Esse aqui parece com TNT Rush. Peraí, gente. Como é que eu... Ah, tá. Eu ando por aqui. Ok. Eu tô ainda no primeiro andar. Eu não sei se vocês já jogaram esse aqui. Nem sei se esse mini jogo... O que aconteceu? Nossa, não entendi nada do que aconteceu. Mas tudo bem, gente. Eu não sei. Eu não entendi o que aconteceu. Mas enfim, bora lá pro próximo jogo. Pessoal, e como sempre, o último fica pro final. Pessoal, e como sempre, o último fica pro final. Pessoal, e como sempre, o último fica pro final. O último fica pro final. Então, agora eu tô aqui, gente, nesse jogo, que ele é chinês. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é o jogo... Assim, ele é um jogo muito fofo, que tem muitas opções de customizar. Olha só. Tem aqui os acessórios. Eu não tenho nenhum, por enquanto. Mas eu tenho dinheiro. Depois eu compro. Outro dia eu compro. Tem aqui as cores e combinações. Tem aqui os roxinhos, que eu acabei de comprar esse aqui. Muito fofo. Esse aqui é o rosto normal. Eu comprei esse aqui mais fofinho. Tem também aqui os óculos, que você pode comprar. E tem as animações, gente. Eu não tenho nenhuma. Então, ele é um jogo online. Então, bora lá começar a partida. Ó. Vai começar aqui. Gente, o jogo é todo chinês. Eu não sei ler chinês. Eu não tô entendendo quase nada. Mas aqui é pra você pular. E esse outro botãozinho aqui, que tava carregando, é pra você dar tipo uma... Como é que é o nome? Tipo uma carreira, sabe? É tipo isso. Aqui tem um truque pra passar, que eu sei. Ui. Ai, gente. Esse aqui é o meu jogo favorito. Desses folgais que eu mostrei aqui. Por isso que eu resolvi deixar ele por último. Mas então... Ui. Ai, gente. Tem umas coisas aqui que são difíceis. Ui, vai, 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 vai. Isso. Foi, foi, foi. Aqui é... Tranquilo essa parte. Ah, essa aqui eu acho... Gente, foi arremessada. Meu Deus. Ó lá, ó lá, ó lá. Ui. Ai, foi, foi, foi. Ai, não, não, não. Gente. Meu Deus. Eu acho também esse jogo aqui muito fofo, mas também muito difícil. Eu acho... É um dos mais difíceis que eu separei, né? Não. Eu vou perder isso aqui. Tem gente que já chegou no final. Meu Deus. Não. Eu não tô acreditando. Vai, 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 vai. Isso. Cai dentro. Eu caí pra fora. Não. Ah, não. Três pessoas já se classificaram e eu tô aqui ainda. Calma. Isso. Vai, 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 vai. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Ui, ui, ui. Meu Deus, gente. Fui. Ai, meu Deus. Tá, agora corre. Isso. Isso, gente. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Aê, cheguei. Sexta. Aê, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já deixando seu like, niki, nikini. Beijos e até o próximo vídeo. E aí, eu vou chegar.